Diferente, mas não achei difícil, não. Salve acelerados! Bem-vindos ao Mobility Show, um salão do automóvel para veículos adaptados e soluções de mobilidade para as pessoas com deficiência. Então vem comigo, tem muita coisa bacana por aqui e eu vou te mostrar tudo. Quem vai me guiar hoje aqui é a Ketli Vieira, do blog Acessibilidade. Tô de olho, obrigado Ketli por nos receber aqui. Ela faz um trabalho muito bacana percorrendo o mundo, viajando, mostrando lugares que têm acessibilidade mais facilitada. Também gosta bastante de carro, vai mostrar para a gente aqui as novidades. Aqui do meu lado, um Chevrolet Spin, um dos carros mais usados no Brasil, né Ketli, pelas pessoas com deficiência. Conta para a gente, esse daqui você vai de passageiro? Esse daqui eu vou de passageiro, eles fizeram uma rampa que além da cadeira de rodas, também pode ir um passageiro atrás e um na frente, isso não mudou nada. Um motorista, que nesse caso não é a pessoa com deficiência, e como é um carro amplo, a gente vai sossegado aqui, vai confortável. Tem também os cintos de segurança e travas para as cadeiras. Bacana. Mostra para a gente então como é que é o processo. Vamos lá. Posso ir guiando? Pode. E aqui eu estou numa cadeira motorizada, então eu entrei sozinha com a ajuda do Carlos, que colocou o cinto, mas se fosse uma cadeira manual, podia sim empurrar e colocar ali confortavelmente, com o cinto de segurança não tem problema nenhum. Perfeito. Agora me conta uma coisa. No seu carro do dia a dia, você anda com a cadeira motorizada, você precisa de alguém te ajudando? Isso. O meu carro, ele é adaptado, automático, eu tenho uma CNH especial, eu faço a transferência da minha cadeira para o banco, só que alguém tem que guardar a minha cadeira. Perfeito. Ela pesa 77 quilos, então uma pessoa sozinha não consegue. Porque a sua cadeira é motorizada. É motorizada. A gente tem um equipamento, que é uma rampa, depois a gente pode te mostrar, que alguém coloca ela dentro do carro. Se fosse uma cadeira manual e eu tivesse a mobilidade, eu faria a transferência, puxaria a cadeira e dirigia normalmente. Agora, uma novidade legal que a gente encontrou aqui na Mobility Show é justamente uma proposta para dar autonomia total para quem utiliza as cadeiras motorizadas. Vamos lá conferir? Vamos lá. E aqui sim a gente tem um conceito muito legal para trazer 100% de autonomia com a cadeira motorizada. Nossa, independência total esse aqui. Você já está com controle aí? Me emprestaram aqui. Dá uma olhada. Aperta para a gente ver como é que funciona. Esse aqui é um Ford EcoSport, pessoal, e vocês vão ver como ele está totalmente diferente. Olha que bacana. Esse aqui é um super sonho para qualquer pessoa com deficiência que vai na sua própria cadeira, motorizado ou não, direto para o banco do motorista. Perfeito. E é sensacional. Imagina você parar em qualquer lugar e... Você nunca testou esse tipo de conceito? Esse não. Primeira vez. Então vamos lá. Quero ver você em trás da cadeira aqui. Olha só que simples eu achei. Ah, gente. Gostou? Nossa, eu amei porque aqui eu não preciso de ninguém. Com a minha própria cadeira eu já chego no banco do motorista. Ó, puxando ou freando sem empurrar porque aqui está desligado. Ih! E aqui não baixa a cabeça, é totalmente independente. Bacana. Ficou realmente a altura certa para você. A gente foi informado que ainda não está à venda, mas que é um projeto bem bacana. É isso aí. Como nos salões do automóvel, né pessoal, a gente tem os protótipos, os conceitos que ainda não estão à venda, mas é muito legal saber que existe esse projeto já em fase de homologação que pode chegar às ruas aí nos próximos meses, nos próximos anos. A gente torce muito que realmente é uma autonomia a mais, né? O máximo. O máximo. Aí a gente sabe que tem muito pai de família que quer levar os seus filhos para passear e depende de outra pessoa. Com certeza. Aqui não. Aqui independente. Ketli, obrigado por nos receber aqui. Imagina! Por nos guiar, você, além de um influenciador aí, uma ativista super simpática, conhece tudo aqui da área e agora eu vou matar uma curiosidade minha e guiar um carro adaptado ali no Test Dive. Vem comigo! Mais uma nova acela experiência, galera. Eu nunca tinha dirigido um carro adaptado. Olha só que bacana. Primeira coisa que muita gente talvez não saiba. Um carro adaptado para uma pessoa com deficiência não impede que outra pessoa dirija. Porque você pode continuar utilizando os pés para acelerar e frear e dirigir aqui com as suas duas mãos no volante. Quais são as diferenças que eu tenho aqui? Para não utilizar os pés, você acelera neste sentido e freia neste sentido. E aqui, uma pessoa que tenha restrição na mobilidade, pode girar o volante nos dois sentidos com uma mão só. Vamos testar na prática? Acionando o freio, coloco aqui o câmbio em modo D, vou soltando o freio e naturalmente ele vai andando. Vou arriscar até uma manobra agora, hein? A maior dificuldade inicial é controlar a sensibilidade. Aqui o volante me pareceu a parte mais simples. Está com uma mão aqui comprometida na alavanca que acelera e freia. Então, a outra mão tem que ter mobilidade aqui para o volante. Acelerando até um pouquinho mais. Aqueando. Diferente, mas não achei difícil não. Agora eu entendi melhor porque a gente tem essa manopla aqui. Justamente porque quando eu estou com a minha outra mão 100% ocupada em acelerar e frear, eu não consigo virar o volante como ali atrás com uma mão só, sem fazer esse movimento, sem soltar o volante. Então, agora sim eu entendi a funcionalidade correta. Vejam só. Se eu não tivesse essa peça, eu teria que fazer isso aqui. É muito mais difícil para mim. Reparem o meu movimento aqui. do que só vir aqui na manopla. Muito legal pessoal, gostei demais da experiência. Espero que vocês tenham curtido também. Valeu demais. Eu ia falar, tem carro que tem que apertar o freio para ligar, né? Mas é fácil, só apertar o freio. Porra, mano. O susto que o menino tomou foi melhor.